Olá, amigos do canal Vista Pátria, aqui quem fala é Alan Frutuoso e o presidente Jair Bolsonaro virou o jogo. Na verdade, o presidente mudou de uns tempos para cá e voltou a ser o presidente que nós elegemos. Aqueles isentões que ficam falando não tem esquerda, não tem direita, não tem ideologia, tem sim! Tem uma turma aí que quer roubar nossa liberdade. Ontem nós vimos um show do presidente lá no Rio Grande do Sul falando de madeira dura, batendo na mesa, falando grosso, como tem que falar. E é exatamente isso que eu já tinha alertado, já tinha feito um vídeo naquela época em que ele disse que estavam tentando transformá-lo em rainha da Inglaterra. Eu fiz um vídeo que se chamava Reaja Bolsonaro. E é justamente o que o presidente Jair Bolsonaro tem feito nesse exato momento, é a reação. A reação não precisa vir de maneiras inconstitucionais, não precisa ter nenhuma peripécia. Na verdade, o presidente precisa ser o que ele era, exatamente o que ele está fazendo. E isso é muito importante para manter a militância do presidente Jair Bolsonaro ativa. Agora, o fator dessa mudança é que é muito curioso. Nós podemos perceber, justamente agora, que o Toffoli andou falando em conspiração e coisas desse tipo, né? E todo aquele episódio que a gente passou, abril, maio, tentando calar o presidente da República, tentando desmoralizá-lo, declarações do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tentando esvaziar o presidente. Tudo aquilo que a gente viu, tinha uma coisa ali, um fator que era fundamental, que era a pessoa que estava segurando a comunicação do presidente da República. E era o general Santos Cruz. A grande mudança que houve antes do recesso e agora efetivada com a volta dos trabalhos é a posse do general Ramos, né? Eu não vou entrar aqui no detalhe da pessoa, do general Ramos, mas essa mudança veio acoplada aí da mudança também da postura do presidente da República. Só observarmos como ele estava também antes da reforma da Previdência, falando menos, né? A aprovação da reforma, a sinalização da aprovação da reforma já mostra aí um fortalecimento do presidente da República e também essas mudanças internas aí, como o próprio general Ramos, que parece que não está tentando tutelar o presidente da República, coisa que havia, sim, nos bastidores lá, uma tentativa de calar o presidente ou tentar mudá-lo de uma maneira que ele parecesse ser mais um PSD bista da vida. Olha, você quer que eu seja aqui um vaselina? Um politicamente correto? Ou isentão? Desculpa aqui, tá? Um isentão? Ah, salvo o melhor juízo e bebê... Não, a resposta é direta. Fui eleito assim, não vou fugir a minha característica com todo respeito que eu tenho a todo mundo. Vamos lembrar daquela declaração que o presidente Jair Bolsonaro fez quando ele foi falar da reforma da Previdência, ele entrou em rede nacional completamente cisudo, não era o Bolsonaro ali, estava lendo uma cartilha, né? E a pessoa responsável por fazer aquele vídeo publicou aquilo daquele jeito mesmo. E o presidente Jair Bolsonaro, naquele momento, ele queria fazer o discurso de improviso, como é natural do presidente da República, e não deixaram naquela época. Então, vale lembrar que a Secretaria de Comunicação, que hoje está muito bem administrada aí, pelo Fábio, ela é subordinada à Secretaria de Governo, Secretaria de Governo que estava nas mãos do general Santos Cruz. Então, estamos vendo, na verdade, agora, uma reação do presidente, né? Com essas falas maravilhosas, e muitos aí podem se perguntar, né? Mas será que funciona falar isso? Pessoal, é só darmos uma olhada para o que está acontecendo agora na Argentina. O Maurício Macri é aquele presidente que não estava batendo na esquerda, né? Vamos lá, vamos fazer as reformas liberais, tudo bonitinho, né? Uma espécie de tucano com o João Amoedo, do mundo feliz, tudo vai dar certo. E não colou, né? Na verdade, eu sempre falo, tem gente que discorda, mas se não fosse o presidente Jair Bolsonaro no comando agora, dificilmente essas reformas liberais, pró-mercado, passariam. Porque aquilo, o exemplo arrasta. O presidente Jair Bolsonaro, ele tem, ele por si só, a liderança, a representação que ele tem, faz as pessoas apoiarem determinadas pautas. Se fosse um João Amoedo ou outro da vida, não ia ter o apoio popular, né? Para poder emplacar essas reformas que são fundamentais no país. E quando você não bate na esquerda, quando você fica agindo com muito mimimi, acontece o que está acontecendo agora na Argentina, que tem a volta da Cristina Kirchner lá por um projeto que não só foi fracassado no que se propôs a fazer, como também é fracassado na forma de lidar com a esquerda em si. Por isso é muito importante. E vale lembrar também que o presidente da República, com essas falas, com essa comunicação real, é como ele falou ontem para o repórter, né? Você quer que eu mude, que eu seja outra pessoa? Então, essa fala do presidente da República mostra bem que, para a sua militância, para o pessoal que apoia o presidente Jair Bolsonaro, que ele continua sendo a mesma pessoa. E o projeto que foi eleito, o presidente que foi eleito, não mudou da água para o vinho. Então, você ganha a confiança, você mantém a confiança. E vale lembrar que o presidente Jair Bolsonaro depende exclusivamente da sua base de apoiadores. O que sustenta o governo é isso. E nós vimos uma prova disso no dia 26 de maio, quando o povo foi para as ruas por apoiar o presidente e impediu que aquele golpe pudesse ter sucesso. A alteração do pro-parlamentarismo e avançar com aquela pauta do José Serra, ou até mesmo algo mais, uma ruptura institucional mais exacerbada. Agora, dentro de toda essa mudança e reação do presidente da República, também vem o motivo, a confiança que o presidente Jair Bolsonaro ganha, que ele tem nas suas falas, vem também das coisas boas que estão acontecendo. E hoje é um dia fundamental para o Brasil, porque será votado a MP da Liberdade Econômica. Lembra aquela MP que o Bolsonaro fez para poder facilitar o processo de abertura de empresas, facilitar a vida do empreendedor, da pessoa que quer gerar empregos, quer investir, fazer a economia andar. Então, esse projeto da MP da Liberdade Econômica é fundamental para podermos avançar com isso. E a MP da Liberdade Econômica, ela também vem num momento em que os setores protecionistas estão polvorosos, estão igual siri na lata. Então, o que acontece é o seguinte, saiu agora uma matéria aí, dizendo que o Bolsonaro vai acabar com 500 empregos na Zona Franco de Manaus por conta da redução dos impostos dos games, dos videogames. Isso iria atrapalhar demais a indústria brasileira, isso associado a outras medidas do presidente Bolsonaro. Isso é bobagem. Nós não podemos, para salvar 500 empregos, evitar, impedir que o Brasil cresça. Pelo amor de Deus, gente. O Brasil é maior do que a Zona Franco de Manaus. E isso é uma verdadeira bobagem. Porque, na verdade, você vai destruir a indústria brasileira, não vai destruir nada. As medidas que estão sendo tomadas, justamente a reforma tributária que está a caminho, é para permitir investimentos e permitir que essa indústria possa produzir produtos que tenham competitividade com os produtos importados. O que salva realmente a indústria brasileira não é a Zona Franca de Manaus. O que vai salvar a indústria brasileira e, consequentemente, salvar empregos e criar empregos, que é o mais importante, é o sistema tributário brasileiro não ser tão pesado como é, as legislações trabalhistas não serem tão pesadas como é, isso aí já foi mexido, a reforma da Previdência, tudo isso aí, esse conjunto de medidas que estão sendo tomadas, é o que vai, de fato, garantir empregos e criar empregos. Então, não caiam nessa onda aí de certos setores que sempre querem proteger a indústria nacional, oferecer produtos de baixa qualidade ou que não possuem competitividade por conta da interferência do Estado. Então, é mais um absurdo aí essa questão, essa manchete que fizeram dos 500 empregos da Zona Franca de Manaus. Menos imposto, mais capacidade de investimento, mais capacidade de investimento, mais capacidade de produção, mais capacidade de produção, melhor produto, melhor competitividade, melhor número de vendas e por aí vai. Então, não caiam nessas falácias. O Brasil avançando, obviamente que o presidente Jair Bolsonaro vai ter confiança para poder manter a população, manter a sua base de apoio ali ativa. Ou façam como ele falou, se vocês quiserem um presidente polido que não fale certas coisas, votem outro em 2022. Agora, não é compatível com o presidente? Vote no outro em 2022. É muito simples. O cenário político atual ainda está com algumas incertezas. Muitos delas vêm aí do Supremo Tribunal Federal. Eu não poderia deixar aqui de falar do parlamento, principalmente dos deputados considerados de direita, da sua inoperância até o exato momento. Hoje já é terça-feira, tudo bem que a semana de trabalho lá do Congresso começa na terça, né? Mas até agora eu não vi nenhum deputado falando em convocar o senhor Dias Toffoli ao Congresso para poder dar explicações sobre a sua fala na revista Veja. Nós vimos por muito menos Sérgio Moro ser convocado, ministro da Educação ser convocado várias vezes, vimos o ataque, aquela patifaria que fizeram com o Sérgio Moro, por muito menos, por coisas que nem eram verdade, verdadeiras fumaças aí feitas pelo Intercept, ou por falas aí de ministros, foram levados lá dar explicações. Nenhum deputado do PSL ou qualquer partido que seja, deputado que esteja alinhado com a direita, vai entrar com um pedido para convocar o Dias Toffoli para dar explicações? É isso mesmo? Vai ficar por isso mesmo? O cara vai na revista Veja, diz que tinha uma conspiração em andamento e nenhum deputado quer explicação sobre isso? Pelo amor de Deus, né, pessoal? Espero que essa semana alguém entre aí com um pedido, mesmo que seja negado, que não consiga, mas pelo menos tomem a iniciativa, mostrem que estão operantes. A esquerda, ela rapidamente, qualquer coisa que aconteça, ela vai lá e convoca para tentar constranger os ministros. O que estamos falando aqui não é nem para tentar constranger o ministro do Supremo, não, mas tentar explicações mesmo. Quem eram as pessoas envolvidas aí na conspiração? Quem foi que foi procurar o ministro Dias Toffoli? Está falando do presidente do Supremo. Pelo amor de Deus, né, parlamentares? Vamos lá, vamos atuar, não vamos dormir no ponto, porque senão a esquerda engole. Mas, infelizmente, temos deputados aí que estão mais preocupados em fazer reunião com o Marcelo Freixo. Então, talvez seja por isso aí que essas explicações não surgem até agora. Aqui foi o Alan Frutuoso para o canal Vista Pátria, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo, mas se você puder também ser um colaborador do canal, um doador, primeiro link na descrição, o link do apoia-se ou através da conta aí corrente, também você pode ser um patrocinador do canal e participar do grupo de WhatsApp exclusivo para os patrocinadores aqui do canal. Forte abraço a todos, meus amigos, até a próxima, tchau, tchau. Tchau, tchau.